Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como harmonizar as cores do ambiente. Lembrando que não vamos partir das definições básicas da teoria da cor, pois isso já foi tratado nas disciplinas de composição. Então vamos partir do princípio de que a fundamentação teórica da teoria da cor você já conhece e vamos direto para aplicação em projetos de interiores. A composição entre as cores do círculo cromático pode ser das mais simples, utilizando apenas uma cor, até as mais complexas, utilizando várias cores. Nós vamos chamar a composição entre as cores de esquema, para não confundir com a composição que utiliza os aspectos formais como base, que foi o assunto da aula passada. O primeiro mito que nós devemos derrubar é de que harmonizar cores no ambiente é algo bem difícil. Não é verdade. Mesmo porque todos os dias, quando nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir, nós já estamos harmonizando cores. A diferença é que nos ambientes os volumes são maiores. Nós vamos começar lembrando um pouco do círculo cromático. O círculo cromático é importante, pois será usado como base de referência para a montagem dos esquemas cromáticos que nós vamos aprender. Trata-se de uma representação gráfica que coloca num círculo as cores primárias, secundárias e terciárias de cada classificação de estímulos visuais, totalizando 12 cores em cada círculo. São três classificações de estímulos visuais que dão origem a três círculos cromáticos. O primeiro círculo é o das cores luz, que tem como primárias o vermelho, o verde e o azul violetado. O segundo círculo é o das cores pigmento transparentes, fundamentadas nas pesquisas fisico-químicas das cores, que tem como primárias o magenta, o amarelo e o ciano. O terceiro círculo é o das cores pigmento opacas, ultrapassado pelas pesquisas científicas, mas útil para montar esquemas cromáticos com cores prontas e que tem como primárias o vermelho, o amarelo e o azul. Esse é o círculo que nós vamos utilizar para montar os esquemas cromáticos em ambientes. Vamos recordar também uma classificação comumente utilizada para as cores, a classificação entre frias e quentes. De acordo com Israel Pedrosa, as cores quentes são o vermelho e o amarelo e as demais cores em que eles predominam. As cores frias são o azul e o verde, bem como as outras cores predominadas por eles. É importante destacar que uma cor poderá ser fria ou quente, dependendo da relação entre ela e as demais cores próximas a ela. Por exemplo, um mesmo tom de verde poderá ser mais frio quando está próximo ao amarelo ou mais quente quando está próximo ao azul. Sabendo disso, veja as cores quentes e frias no círculo cromático das cores pigmento opacas que nós vamos utilizar. No círculo cromático das cores pigmento opacas, as cores quentes começam um violeta avermelhado, cor terciária derivada do vermelho e do azul, com predominância de vermelho. Seguindo o círculo cromático, as cores quentes vão até o verde amarelado, também terciária formada pelo amarelo e azul, com predominância de amarelo. As demais cores que possuem azul em proporções média e alta são consideradas cores frias. Agora que nós já recordamos um pouco do básico sobre a teoria da cor, vamos começar a entender os esquemas cromáticos aplicados aos projetos de interiores. Pense que as cores conferem destaque aos objetos, por isso devem ser pensadas para compor o conjunto. O preto e o branco, por serem totalmente neutros, podem aparecer em qualquer esquema cromático, assim como as suas variações, os cinzas. Vamos começar pelo esquema mais simples, o monocromático. Esse esquema utiliza apenas uma cor como base, que pode ser associada ao preto, ao branco ou cinza. Ela também pode sofrer saturação. A saturação se refere à luminosidade da cor, ou seja, a sua mistura com preto ou com branco em diversas proporções. Então vamos ao esquema monocromático. O branco é a cor mais luminosa que podemos usar na decoração. Ela reflete toda a luz que absorve, por isso é quase sempre aplicada no teto do ambiente, aumentando a eficiência da iluminação artificial. Seu efeito psicológico é sempre positivo, pois é associada a calma, tranquilidade e harmonia. Frequentemente é utilizada em conjunto com outras cores, pois seu uso como cor única pode causar sensação de vazio. O amarelo é a cor do sol, por isso traz a sensação de calor, luz e alegria. Por essa mesma razão, ele é excessivamente explorado pela publicidade, que pode comprometer seu uso na decoração. Assim, o uso excessivo deve ser evitado, optando-se por sua composição em detalhes. O vermelho é associado à paixão, ao fogo e ao sangue. Portanto, pode tornar o ambiente aconchegante ou agressivo. Sua influência no ser humano é comprovada por estudos que afirmam que ele abre o apetite e faz-nos mais comunicativos e sociáveis. O azul é a cor mais abundante do planeta. É a cor do céu e do mar, por isso traz a sensação de paz, tranquilidade, frescura, pureza e amplitude. Algumas tonalidades puras e claras podem causar a sensação de frio e tristeza. A variedade de tons de verde na natureza é imensa. Essa ligação com o natural faz do verde a cor do acústico. Traz a sensação de frescor e, quando mais amarelado e cítrico, ilumina e remete à vitalidade. Verdes escuros são sérios e maduros. O preto é a cor que absorve toda a luz que recebe. Nada é refletido. Por isso não é adequado para grandes superfícies nos interiores, provocando o uso de iluminação artificial de maneira excessiva. Está associado a ideias negativas quando usado em excesso, mas usado com moderação simboliza elegância e modernidade. Seu contraste com o branco e outras cores claras produz efeitos belíssimos. Os cinzas são escalas do preto, ou seja, adicionando-se branco ao preto em proporções diversas, teremos as tonalidades de cinza. Por isso o cinza pode agregar a sensação de ambas as cores. Cores mais claras evidenciam melhor a geometria dos móveis. Esse recurso pode ser empregado em peças de destaque, peças exclusivas como lembranças de família e móveis sob medida com desenhos complexos ou inusitados. Além disso, o contraste com o fundo também evidencia a geometria das peças e que deve ser utilizado para valorizar detalhes. Os objetos escuros parecem menores que objetos claros se comparados a objetos de mesmas dimensões. Isso ocorre por conta de movimentos excêntricos próprios das ondas luminosas mais claras. Então, nos esquemas monocromáticos que nós vimos há pouco, temos que lembrar dessa característica das cores claras para escolher a tonalidade dos objetos. O próximo esquema que nós veremos é o esquema análogo. Ele é formado por cores que estão lado a lado no círculo cromático. Veja alguns exemplos. Nesse exemplo, temos violeta no tapete e na luminária, violeta azulado na cortina e almofada, azul na poltrona e detalhes do puf, verde azulado em saturação baixa na almofada da cadeira e no puf. Nesse quarto, podemos ver o vermelho predominando na parede da janela, na colcha, no tapete e num dos pufes. Laranja avermelhado na outra parede e no outro puf, além de almofadas. Magenta em detalhes na estampa da colcha, da cortina e dos quadros. Nessa sala, as cores aparecem com saturações distintas. O amarelo alaranjado está na parede, numa saturação bem baixa. O amarelo também, numa saturação mais baixa, aparece na poltrona e em almofadas. O verde amarelado aparece nas almofadas misturado com preto. O verde está no sofá, também numa saturação bem baixa. Nesse exemplo, o verde amarelado aparece no sofá. As almofadas são verdes e a parede é verde, numa saturação baixa. O turquesa ou azul esverdeado aparece na cadeira e na cortina. Finalmente, o azul foi aplicado no teto, numa saturação muito baixa. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também. Tchau!